Parece que eles ficaram todos mansinhos. Claro que eu vou saquear. Eu não tô com bomba de fumaça cheia ainda. Assassine Rose. Rose é nome de mulher. Meu personagem não quer tirar a espada do bolso não. Eu sei que tem um monte, mas de grão em grão. Por que eu tenho que ir pegando aos poucos? Porque depois eles vão se levantar todos contra mim. Tem um cara lá de cima não atacando pedra. Caramba, é muito inimigo. Demora demais para finalizar. Bora velho, ataca. Quem era que tava me jogando? Era você que tava me jogando pedra. Totalmente dark esse lugar aqui. Vamos saquear. Sobraram poucas bombas de fumaça. Vou ficar de olho para ver onde estão os próximos inimigos. Tão longe. Por enquanto. Pelo menos eu consegui algumas bombas de fumaça. Não lembro. Eu não lembro quanto é que eu tinha. Eu sei que eu tenho 7 agora. Remédio, remédio é importante. Tem que saquear o máximo que der. Aqui embaixo não tem mambeiro para comprar as coisas. Vamos lá. Tem mais para cá. Quase não dá para ver. Eu acho que esse aqui foi o último. Opa, tem mais um para cá. Vai ficar agonizando aí, amigo. Não mandei vir contra mim. O outro entrou na frente. Eles fugiram. Gastei mais uma bomba de fumaça. Eles não estão me dando. Não estou conseguindo repor. Opa, mais um aqui. Não vou perder essa oportunidade de saque. Tem mais dois ali. É porque depois, se eu tiver que correr e voltar por aqui, eu imagino que muitos deles vão estar vivos para poder me matar. Mas se eu matar todos na ida, eu não preciso me preocupar com a volta, entendeu? Ele vai me ver de longe com essa lanterna. Caraca, uma porta. É, sobraram poucos deles. Ainda bem, né? Pronto. Ficou tudo branco. Depois que ele mata o cara, ele vê a vida do cara como é que foi. Tinta luminescente. Tinta luminescente. Tinta luminescente. Vamos acender. Aqui é um risco. Aqui é graveto cruzado. Ali em cima tem o... O negócio que eu tenho que acender. Graveto cruzado. M... 7 e 1. Então vamos lá. Cadê o M? Deve ser esse aqui. É. Aquele, esse... Esse e o primeiro. Tá bom. Então vai ser esse aqui primeiro. Depois esse. Depois esse. E acho que... Não. São os dois. É, eu errei. É, eu errei. Caramba. Tem mais uns 500 mil. Eu acho que vai vir mais, hein? Tem mais uns 500 mil. Agora eu perdi a sequência. Tinha decorado. Graveto cruzado. Vamos lá. Graveto cruzado. M, 7 e 1. Esse... Esse aqui é qual? Tem um corpo aqui. Tá bom. Então vai ser nessa sequência aqui. Esse, depois esse... E por último aquele lá. Não abriu? Ah, é lá em cima. Eu só consegui a combinação para ele poder me liberar para poder ir aqui em cima. Entendi. Ahn... Deixa eu ver. Será que tem como subir por aqui? E na lateral aqui? Uai. Então deve... Não velho. Deve ser pelo lado de cá então. É. Exatamente. Olha o artefato. Caraca. Cabeça da medusa. Por que estão atrás de ti? Só falta dizer que apareceu mais inimigo, né? Porque já matei foi todo mundo. Segure círculo para carregar essa relíquia antiga. E solte o botão para liberar o poder. Caraca. Os caras morrem na hora.